Os deixo agora com o tema Toxicodependente recuperado Mário Jorge na TSF A juventude Ao lado do meu pai E meu avô Com muita estimação Estou amparado A eles devo tudo O que hoje sou Com eles eu estou Descobrado Não, eu não vou Contigo eu não vou mais Vou voltar para meus pais Para o caminho do bem Meu querido pai Nunca mais me vou drogar